Malta, hoje trago-vos então o patrocinador deste vídeo, o 1xbet, um site de apostas onde vocês poderão fazer qualquer aposta em qualquer desporto. O 1xbet tem parceria nomeadamente com equipas como Barcelona, Liverpool e Chelsea e vocês poderão apostar no campeonato português, na Liga Europa, na Liga Espanhola, entre outros. Se vocês quiserem ganhar um bónus de 100€, já sabem, tem que se registar e colocar o código de desconto DAISER. Vocês assim vão ter um bónus garantido de 100€ para fazerem as vossas apostas. Já sabem, apostem com moderação, com responsabilidade e este site é para maiores de 8 anos, ok? Já sabem, o link está na descrição, boa sorte, boas apostas. Olá a todos, mal tudo aqui com vocês, é o DAISER e no vídeo de hoje, como vocês podem ver, estou vestido a rigor e hoje vamos falar então aqui sobre os 20 melhores jogadores portugueses no FIFA 20. É verdade, malta, já sabemos aqui alguns overais e eu vou então expô-los para vocês, ok? Malta, vamos falar então aqui dos 20 melhores. Vocês já sabem, se acharem que há um ou outro que tenha que ser mudado, digam-me aí nos comentários, ok? É muito importante que vocês façam ver à EA e Portugal, que eles estão sempre atentes, o que vocês acham do jogo, o que é que vocês acham que melhoravam, que overais é que vocês mudavam, etc, ok? É muito importante vocês comentarem, porque eu estou-vos a dizer, malta, a EA está a ver todos os comentários e as vossas opiniões, ok? Portanto, malta, fiquem atentos, já sabem que vai continuar a sair de muitos vídeos de FIFA 20, muitas novidades, só têm que continuar subscritos no canal, se ainda não subscreveste, subscreve, tens o botãozinho vermelho a dizer subscrever, clicas e inscreves-te no canal e não vais perder nenhum vídeo. Já sabes, também se quiseres-me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter está na descrição, passa por lá, já sabes, não te esqueças de me seguir, que eu vou partilhando então muitas informações, onde eu ando, de eventos, jogos de futebol, FIFA, PES, muita coisa, ok? Fica sempre atento às redes sociais, ok? Vamos então aqui ver os 20 melhores jogadores, já sabem que isto sai de 4 em 4 jogadores, que fica mais fácil e os últimos 4, malta, tenho a certeza que muitos de vocês não estão à espera dos últimos 4 jogadores que vão estar aqui nesta lista. Os primeiros 4 jogadores portugueses são então João Mário, Gelson Martins, Ricardo Pereira e Nelson Semedo. O jogador de Barcelona, Nelson Semedo, vai ter então um upgrade de 1 do Varal e passará então a ser uma carta de 82. Ricardo Pereira vai se manter igualzinho à época passada. Gelson Martins, infelizmente, vai descer então 1 do Varal, porque a performance dele, ele começou no Atlético de Madrid, acabou por ser emprestado ao Mónaco, mas vai acabar por descer 1 do Varal. E João Mário, ao serviço agora do Locomotivo, vai se manter então com 80 do Varal e será uma carta novamente não rara no FIFA 20, ok? São estes os primeiros 4 jogadores, eu depois vou-vos dar uma surpresa no final. Mais 4 jogadores! Desta vez aqui temos então Ricardo Quaresma, Rafa Guerreiro, Rafa Silva e Rubem Neves. É verdade, malta, o Rubem Neves, jogador do Wolverhampton, vai ter então um upgrade para 82. Ele no ano passado teve um upgrade no FIFA 19, passava de 78 para 80 e agora vai ganhar mais 2 do Varal, tentado a ser uma besta no meio campo e será então uma carta de 82, uma das melhores cartas para a gente jogar no nosso meio campo. Depois, Rafa Silva, que está a fazer uma grande época no Benfica, fez o ano passado e continuará a fazer. Vai ter então um upgrade para 82. Muitos de vocês já sabiam, porque eu mostrei-vos na Liga Nós alguns upgrades e vocês já sabiam que o Rafa vai ter esta carta de 82, uma das melhores cartas, uma das cartas mais rápidas para vocês usarem a médio esquerdo. Depois, estamos então a falar de Rafael Guerreiro, que vai ter uma carta upgrade basicamente em tudo. O overall dele passará então a ser de 82 e será então uma carta médio esquerdo. Visto que ele no FIFA 19 era uma carta de defesa esquerda, passará agora mais à frente do campo e será uma carta médio esquerdo. E claro, Ricardo Quaresma vai ter então um upgrade de 2 valores. Ele era de 84 e passará então para 82 e neste momento no FIFA ainda está com a carta do Besiktas. Mas vocês sabem que o Ricardo Quaresma está em vias de sair do Besiktas. Para já no FIFA 20 na beta ele ainda está no Besiktas e vai se manter para já até o jogo sair. Mais 4 jogadores e agora começamos a subir do overall. William Carvalho que estará então com uma carta de 82, Danilo Pereira com uma carta de 83, Gonçalo Guedes com uma carta de 83 e Pepe com uma carta também de 83. William Carvalho que vai baixar como é óbvio do overall, ele era uma carta de 84 e passará então a ser uma carta de 82 do overall. Será uma carta boa na mesma, mas claramente vai ser uma carta pior que a do ano passado. Danilo Pereira que vai se manter igual, não vai aumentar nem descer, vai se manter. Gonçalo Guedes vai ter um upgrade incrível, porquê? Porque foi uma das cartas cruciais da Liga Europa do Valência. Foi um dos melhores jogadores do Valência o ano passado e vai ter então um upgrade para 83 do overall. E claro, o Pepe, como eu já referi no vídeo anterior da Liga Nós, o Pepe vai ter um downgrade de dois valores. Como é óbvio, vocês sabem que o FIFA, a EA, geralmente dá uma pontuação máxima de 85 na Liga Nós e o Pepe tem uma pontuação de 85. E o Pepe não pode estar igualado como, por exemplo, o Pizzi ou como, por exemplo, o Bruno Fernandes. E então vai descer do overall e passará a ser uma carta de 83. Boa, como é óbvio, mas pior que a do ano passado. Mais quatro jogadores, Rui Patrício, João Cancelo, João Moutinho e Pizzi. É verdade, malta. Rui Patrício que vai se manter então com uma carta de 83. Vai levar, sobretudo, upgrade no status do jogo. Ok? Será sobretudo isso. João Cancelo que continuará a ter uma carta de 83. Porquê? Porque no FIFA 19 levou um upgrade de 81 para 83 e vai se manter então com os 83. Contudo, vai estar então ao serviço do Manchester City este ano para fazer concorrência a Kyle Walker. Depois, João Moutinho claramente vai ter então um upgrade, como é óbvio. Teve então na equipa do ano. Foi então um dos melhores jogadores da Premier League. Um dos melhores jogadores do Wolverhampton. Se não mesmo o melhor jogador do Wolverhampton. E levará então um upgrade de 83. E por último, temos então o melhor jogador do Benfica este ano. Estamos a falar então de Pizzi. Que vai ter então um overall de 84. Também já referi isso no vídeo anterior da Liga NOS. Falei sobre o Pizzi. Que o Pizzi era o segundo melhor jogador da Liga NOS. E vai estar então aqui nos melhores jogadores da equipa portuguesa este ano. E por último, estamos a falar aqui dos 4 melhores jogadores portugueses da atualidade. Bruno Fernandes. Vai ter então um upgrade de 85. Também já referi isso no último vídeo da Liga NOS. Que será ele o melhor jogador da Liga NOS este ano. Vai ser então o melhor jogador para vocês usarem no meio campo. Depois temos então Anthony Lopes. Que vai ter então um overall de 85. Tenho pena do Anthony Lopes ter rescindido com a equipa portuguesa. Ele já não é convocado. Já não faz parte então da lista de opções do Fernando Santos. Se não, com certeza era um dos escolhidos para estes jogos de qualificação. Mas Anthony Lopes terá então aqui um upgrade de 85. Ele que até renovou agora com o Lyon. Depois Bernardo Silva com 86. Será ele o melhor jogador para vocês jogarem no meio campo desta equipa portuguesa. Juntamente com o Bruno Fernandes. Vejam o meio campo que a gente vai ter. Será muito, mas muito bom. Bernardo Silva quando passado era médio esquerdo. Médio direito. Passará então para avançado. Médio centro ofensivo. Será então ele a jogar ao lado de Kevin de Bruyne este ano no Manchester City. E depois claramente temos então o melhor jogador do jogo. Cristiano Ronaldo. Aqui já representaram o Pierre Monte Calcio. Que este ano os momentos vocês sabem que não está oficializado no FIFA 20. E Cristiano Ronaldo vai ter então um lugar destacadíssimo na equipa portuguesa. Não há ninguém que tenha um overall de 90. Para além do Cristiano Ronaldo. Será ele então o melhor jogador da equipa portuguesa. E agora malta. Antes de terminarmos o vídeo. Vou-vos dar 4 jogadores extra. Que muitos de vocês me têm estado a perguntar. Se vocês quiserem saber algo no overall. Digam-me aí nos comentários. Ok? Estes foram os 4 jogadores que mais me perguntaram nos últimos tempos. Ok? Portanto vou-vos dar então aqui 4 jogadores de surpresa. Um deles será então Mario Rui. José Sá. Renato Sanches. E por último o jogador mais pedido por todos. João Félix. É verdade malta. Mario Rui vai ter então um upgrade. Passará então a ser uma carta de 79. Por causa da performance que ele tem estado a fazer no Nápoles. O Nápoles este ano é candidato novamente a lutar pelo título em Itália. E Mario Rui é titularíssimo na equipa napolitana. Depois temos José Sá que tem estado a fazer uma época brilhante no Olimpíacos. Qualificou o Olimpíacos para a Champions League. O Olimpíacos este ano que é treinado pelo Pedro Martins. E José Sá tem estado a fazer umas boas performances no Olimpíacos. É o guarda-redes titular. E vai estar aqui com um overall de 77. Depois Renato Sanches que neste momento está ao serviço do Lilo. Vai se manter com uma carta de 75. Está mesmo. Está em risco de descer de overall. Estou-vos a dizer malta. A carta dele é uma carta de 75. Mas ele perdendo 1, 2, 3 pontos in game. Ele passa para 74. Portanto o Renato Sanches tem que se pôr a pau. E começar a jogar com regularidade. E jogar bem para aumentar novamente os status. Senão ele no próximo ano vai descer de ouro para prata. E por último temos então o nosso novo craque da seleção. João Félix. Avançado centro do Atlético de Madrid. Ele vai ter um papel crucial. Porque ele vai substituir um dos melhores jogadores. Era o melhor jogador da equipa. Estamos a falar de Antoine Griezmann. Que foi então para o Barcelona. E João Félix vai fazer esse papel do Griezmann. João Félix sentado a fazer uma boa temporada. Aliás uma boa pré-temporada. Digamos assim. A temporada ainda não começou. Mas sentado a fazer umas boas performances. Aquele jogado contra o Real Madrid. Foi sublime. Aquele jogado contra as Juventus. Foi sublime. Portanto João Félix está preparado para brilhar. Nos grandes palcos da La Liga. Se não isto então. Eu dei-vos então aqui como vocês estão a ver. 24 jogadores da equipa portuguesa. Se vocês quiserem saber mais algum jogador português. Já sabem. Tem que me dizer aí nos comentários. Digam-me. Desertismo. O overall do jogador. Tal. E eu vou então dizer-vos o overall. Basta procurar aqui. Nas versões que eu tenho do FIFA. Ok? Bom malta. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like. É muito importante. Ajuda imenso. Digam-me que liga é que vocês gostavam. Que eu trouxesse aqui. Ok? Do overall. E terei todo o gosto em fazer esse pedido a vocês. Ok? Malta. Mais uma vez. Vos agradeço o enorme apoio. Vocês têm estado a ser espetaculares. Ok? O canal está a voltar novamente no auge. Eu estive muito tempo com o auzente. Tenho estado a pôr poucos vídeos. E agora tenho estado a pôr com mais regularidade. E o canal está a voltar a crescer. Ok? Malta. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Sigam-me nas redes sociais. Twitter e Instagram. Não se esqueçam de subscrever. Se ainda não o fizeram. E é isso, malta. Aqui me despeço. Fiquem bem. Espero que vocês tenham se divertido. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto